Uma boa noite pra você! Um ônibus de turismo pegou fogo na BR-369 em Cambé, região norte do estado. O veículo utilizado para turismo retornava de uma viagem de Foz do Iguaçu. Os passageiros do fundo do ônibus é que perceberam o incêndio e então avisaram o motorista. A suspeita inicial é que tenha sido um problema elétrico. O corpo de bombeiros foi até o local, mas o veículo ficou completamente destruído. Por sorte, ninguém ficou ferido.